Opa, 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 tem manchete aí, tem manchete aí. Tá de forma a subliminar a mensagem do presidente, que ele tenta disfarçar, que não, tem os relatórios, tá tudo bem, mas ele fala em duas oportunidades, só nesta resposta, que ele acha que as coisas poderiam estar melhores e que o Grêmio em alguns momentos se ressente de um condicionamento mais adequado. Peneguete, é claro, e isso mostra mais uma vez essa desassociação absurda entre o que é torcedor, e ele se mostra torcedor, e o que está acontecendo na comissão técnica do Grêmio. Eu olho, o presidente diz, eu olho e vejo que falta energia, mas eles estão dizendo que tá bom, foi isso que ele disse. Isso. E é isso que nós pensamos. E mais, eles que formaram a comissão. E eles que formaram, ou seja, gente, o que mais vocês querem, o que mais vocês querem? Tá, mas César, César. Mas o que, tu tem muito más na tua forma de falar, Jotabê? Não, 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 isso aqui, é que assim, eu preciso fazer um contraponto aqui pra vocês. Mas ele fez, bota de novo, você disse pelo presidente do clube. Tudo bem, tudo bem, Meneca. Quem fez o contraponto foi ele. Tá, mas eu posso me expressar? Olha só, o presidente do clube, o presidente Romildo Bolzã, é uma figura das mais destacadas em Osório. Se você não sabe, eu nasci em Osório, já disse, voltei pra Osório quando já estava adulto pra trabalhar na rádio Osório, quando o presidente Romildo era prefeito, e ele é um dos maiores prefeitos da história de Osório. Osório é toda pavimentada por ele, imobiliário, urbano, é lindo. Não, o Grêmio é só eu da Copa do Brasil e da Libertadores. Deixa eu saber o link com o Grêmio. Deixa eu falar, eu quero, aonde eu vou chegar. O presidente tem gestão pública admirável, o presidente é advogado. Segue o horário eleitoral gratuito. Segue o horário político. Tô brincando contigo, é que é perder o gancho. Eu sei, eu entendi, mas é que vocês me desconcentram e eu infelizmente... Foco, foco. É, não, eu não tenho foco. Eu conto uma história toda errada. Mas eu chego lá, eu prometo que eu chego lá. O presidente tem muito mérito em algumas coisas, só que nunca na vida do presidente, que foi campeão, não sei se vocês sabem, o presidente foi campeão como técnico do GEPOL, campeão municipal várias vezes lá em zona. O presidente tem várias experiências na sua vida, nunca na preparação física. E se o presidente de um time tá olhando um jogo de futebol, como, desculpa, presidente, você vai entender onde eu quero chegar, como leigo, porque ele não é preparador físico, e tem um preparador físico mostrando relatório, estatística, número, dizendo que o problema não é a preparação física, peraí, gente, a gente tem que respeitar, é um trabalho científico. Tu vai me desculpar, JB, está claro que o presidente está descontente com a preparação física do Grêmio. Não, mas é que... Isso ficou claro. JB, quem é o presidente que é preparador? Ele pode até não concordar comigo, mas ele disse isso, que no ponto de vista dele, está faltando qualidade. Qual é o presidente de clube do Brasil que é preparador físico, JB? Não, mas tudo bem, mas o que tu tem que fazer? Tu tem que cobrar e tu tem que ter caras da tua confiança. Se ele chega no preparador físico ou na comissão técnica, a comissão técnica apresentou... Quem falou? Apresentaram relatórios e me trouvam que está ok? Tudo bem? Sabe o que o presidente está dizendo? O presidente está dizendo, usando o exemplo do Meneghete, de uma mensagem subliminar. Sabe o que ele está dizendo? Renato, quando tu pediu, eu tirei o preparador físico que fazia o Grêmio andar e que era da seleção brasileira. E aí tu montou, palavras do presidente. Sim. É só ver de novo. Ele disse, a comissão técnica que foi montada por eles, eles, Renato e Alexandre Mendes, o Gabeira. O Renato pediu um amigo dele, que estava desde 2015, trabalhando na Tailândia. É isso que está dizendo o presidente Romildo Bolzan Júnior. O presidente está deixando muito claro. Ele não está contente com a atual comissão. Vocês já repararam, desculpa, César, que o presidente, quando fala nas mídias oficiais ou no canal do Facebook, ele não tem trava-língua. E quando ele dá entrevista para a emissora de rádio, para a jornal, para o canal de televisão, ele é mais contido. Será que ele não imagina a repercussão? Lembra do Cavani, quando ele falou, disse assim, eu tenho a expectativa que a gente possa acertar. Deu para aquela rede de canal de televisão no Facebook, TV Consular do Grêmio. Estou com esperanças. Talvez o presidente não imagine a proporção que isso vai ter, até por não dominar bem a ferramenta. Eu acho que o presidente Romildo e eu sou, vocês sabem disso, eu sou fã dele. Acho que ele tem um trabalho, faz lembrança até da vida política. Eu não gosto muito de misturar política com futebol, mas particularmente acho que ele tem muitos méritos e ele é uma figura importante. E acho, sinceramente, que hoje ele chutou o balde. Ele chutou o balde. Mas do jeito de bom, né? Sabendo que tinha que chutar. E fez isso também porque entendeu que era hora de fazer. E aí, eu gosto da ideia da inércia, porque esse é um ponto de corte. Nós já tínhamos feito esse elogio para ele lá na Bahia. Lá naquele episódio da Bahia. Quando ele também fez discurso interno. Quando ele também fez discurso interno. Lembra quando ele faz uma crítica a muitos dirigentes e tal, chamou a coletiva. E me parece pontual isso e vocês vão entender. Curiosamente, é a mesma relação com a data do jogo na Bahia. Mesma relação. Foi um dia antes do jogo, pela manhã. O Grêmio jogava no outro dia à noite. O Grêmio deu resposta no campo também. E espero que o Grêmio entenda. Olha, o presidente Romildo, ele é comedido. Ele gosta muito de algumas expressões. Sempre é para não tentar chocar. Essa entrevista aí, essa é para tocar o dedo na moleira. Na ferida, onde vocês queiram. Para dizer o seguinte, gente. Deu. 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 Deu.